Com o décimo nome, esse já morreu na praia, abraçou a Série C, em 2013 vai disputar a Série C, e o Grêmio da Aderi, com 30 pontos, também caiu para a Série B. E a última rodada da Série B acontece na primeira jogada, na sexta-feira, às 9h, lá no estado de Independência. O América Mineiro, em vez, foi enfrenta o Impatinga. E no sábado, dia 24, todos os jogos, com certeza, às 16h20, ou seja, às 4h20, na hora de Brasília, que é aquele horário louco, que é o horário de verão, você sabe, no ano vai ser 13h20, o sol está que está de... O Vitória pega o Ceará, no Barradão, o Goiás pega o João e Vila, no Serra Dourada, o Atlético Paranaense pega o Paraná, no Jaquito Maluseli, meu Deus, meu Deus. O Guarani pega o São Caetano, no Brinco de Rua da Princesa, lá em Campinas. O Havaí pega o Criciúme, na Ressacada. O Bragantino pega o Bosperança, lá no Nabi Daesh Shadit, Shadat. O Asa da Arapiraca, do meu amigo Marcos, grande goleirão lá do Palmeira, adoro o Asa da Arapiraca. Pega o CRB, lá no Curacida, Mata da Fonseca. O ABC pega o América do Natal, no Fraqueirão. O Guarani, então, pega o Grêmio Bairi, lá no Dário Leite. Está aí, então, a classificação, tudo o que você pode saber, foi encontro na Série B. E na Série C, do Brasileiro, nossa, hoje está difícil. Na Arena V, na cidade de Paragominas, no Pará, o país andou a ver três gols de diferença no primeiro tempo, mas permitiu a reação do Icasa e venceu o jogo de ida na sem-final da Série C por 3 a 2. Já classificadas para a Série B de 2013, as equipes brigam por uma vaga na decisão do Terceiro da Divisão Nacional. Na etapa inicial, Alex Gaibu abriu o placar para a equipe Paráense aos 4 minutos e ampliou o marcador. Dez minutos depois, com vantagem confortável no marcador, o clube mandante ainda faria o Terceiro aos 33 minutos, com o Kyrus, cobrando falta. Kyrus, meu Deus, meu Deus. Apesar de jogar fora de casa, o Icasa não desistiu de diminuir o déficit no segundo tempo, logo aos 12 minutos. Leandrinho, por encontro, as próprias redes, fazendo o primeiro time visitante aos 16 minutos. Ney se fez o segundo pelo clube do Ceará. É, parça, a bicha está pegando a Série C também. O jogo de voto será realizado na próxima quinta-feira, às 9 horas, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte. Com a vantagem concluída, o Pai Sandu pode empatar e, mesmo assim, se classificar a final da Série C. Neste sábado, Chapecoense e o Oeste se enfrentam em Santa Catarina, na outra semifinal da competição. Por falar na outra semifinal, na outra semifinal, em Chapecó, o Oeste surpreendeu a Chapecoense e venceu por 1 a 0 no jogo de ida, na semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. Ricardo Oliveira marcou o gol da vitória da partida, realizado no início da noite deste sábado. Responsável pela iluminação do Fortaleza nas quartas de final, a equipe paulista encaminhou uma possível classificação à final da competição, já que entra com a vantagem do empate no jogo de voto, agendado para a próxima sexta-feira. Em Itápolis, Itápolis, oh, cidade. Não é essa, Itápolis? Ai, eu estou aqui, eu cantava aquela moça do... Não é, não é, não é, não me recorda agora. Quando se enfrentaram pelo grupo B em Chapecó, o time da casa saiu vitorioso por 1 a 0 com o Oeste, repetindo o placar ao jogar os seus domínios. Apesar de ter saído na frente logo aos 18 minutos do primeiro tempo, o clube do interior paulista foi pressionado pela adversária e conseguiu administrar a vantagem mínima e mantê-la para o duelo de volta. A Chapecóense estava invicta em casa na competição até o confronto deste sábado e terá que decidir de volta contra o adversário de campanha superior na Série C. E na Série D, vamos abrir a classificação aqui da Série D para a gente ver como que está. Na Série D, com o grupo A da primeira fase... Bom, vamos falar da Série A. Ah, não, agora apareceu aqui, na Série A. Na Série não, A não, desculpa, na Série D. Na Série D já terminou a primeira fase, vamos para as oitavas e final. Como vocês podem ver, a Série D acho que já terminou. Nossa, deu pau aqui, meu pau, minha máquina. Bom, vamos falar da Série A então. Deu pau na máquina aqui, isso acontece, tecnologia hoje em dia é absurdo. Vamos falar do Fluminense, mesmo perdendo. Mesmo perdendo para o Cruzeiro, levou a taça de campeão brasileiro de 2012. A expectativa enorme no Engenhão, a torcida do Fluminense vai sentir o prazer nesse ato simbólico, no simbolismo de levantar a taça. Presidente, beija a taça. O Fred está louco para levantá-la simbolicamente e agora vai acontecer. Vai lá, capitão! O Fluminense é tetracampeão brasileiro com direito, a taça e tudo. O Fluminense é tetracampeão brasileiro com direito, a taça e tudo. O Fluminense é tetracampeão. O Fluminense é tetracampeãoaru com direito, a taça e tudo. A Administration é tetracampeão. Refrigeram flouricando esse tempo. Campanha é ger Inclusivo. A paralyzed é tetracampeão advento. A festa é toda sua, torcedor tricolor em todo o Brasil, do Engenhão em todo o Brasil. Parabéns ao Clube Nense, quatro vezes campeão brasileiro. Vocês podem ver aí, o Fluminense consagrou-se campeão brasileiro em 2012, com 13 rodadas de antecedência. A tabela hoje do Fluminense está com 76 pontos, o Clube está com 67. Ninguém alcança mais o Fluminense do Clube consagrou-se campeão. A Brilha vai entrar ali, quem vai para o Libertadores, quem fica, quem fica para o Libertadores. Passando o caso, passando rapidamente, o Fluminense está campeão com 76 pontos, o Grêmio está em segundo, com 67. Em terceiro, é colocado o Atlético Mineiro, com 66. Em quarto, está o São Paulo, com 62. Em quinto, Corinthians, com 56 pontos. Em sexto, está o Botafogo, com 54. Em sétimo, está o Vasco, com 54 pontos. Também, em oitavo, está o Internacional de Porto Alegre, com 51 pontos. Em noivo, está o Cruzeiro, com 49 pontos. Em décimo, está o Santos, nosso querido Neymar, o homem do, como o Salomão disse, lá, do Fitchhows, lá do chute, lá do futebol americano. Em décimo, primeiro, está o Flamengo, com 48 pontos. A Porto Preta, está no décimo segundo, com 46. O Náutico, décimo terceiro, com 45. O Coritiba, décimo quarto, com 45 pontos. O Bahia, em... Não, o Coritiba, décimo quarto, com 45. O Bahia, décimo quinto, com 43. A Portuguesinha, do nosso amigo André Pachane, com 41 pontos. Que já está ali na zona de rebaixamento. Então, está o Berê, na linha, está quase para lá do que para cá. E na zona de rebaixamento, está o Sporting, décimo certo, com 41, 40 pontos. O Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras, já rebaixados, com 27 pontos. Tem falado em Palmeiras, meu Deus, o Palmeiras, depois de 10 anos, caiu novamente para a segunda divisão. Enquanto o Palmeiras caiu para a segunda divisão, diretor, onde estava o presidente Arnaldo Tirona, nesse dia? Na praia, gente, do céu, na praia. E na praia, ele fala que está lá para causar o estresse. Estresse na praia. Um dia depois do Palmeiras ter caído para a Série B, exatamente há 10 anos atrás, né? Completou-se. Foi em 2012 que caiu, disputou em 2013. Em 2003, disputou a Série B. E olha como é um caso, como um caso fádico do mundo. Ano que vem, o Palmeiras disputa a Libertadores e disputa a Série B. Vai que o Palmeiras vença a Copa Libertadores e disputa a Série B. Mas uma coisa eu falo, com esse time, olha, o time do Palmeiras hoje tem que haver reforços. Tem que haver reforços. Porque com esse time vai passar a peleleco no Campeonato Paulista também. Vou pôr uma coisa no ar aqui. Olha aí. Vocês lembram, um tempo atrás, o goleiro Marcos disse o seguinte. O Palmeiras só cai quando o Corinthians for campeão da Libertadores. Pena que eu não tenho a imagem disso. Se eu tivesse, mas eu vou, por Deus, que eu passava para vocês verem. O Marcos falou em entrevista, se não me engano, a gente foi à Rádio Globo, dizendo que o Palmeiras só cai quando o Corinthians for campeão da Libertadores. É um praigalo na vida ali. Marcos, fale para mim, olha, da Mega Senna, que vai virar milionário. Que é, nossa, está, demais. Então, Palmeiras, o que vocês têm que fazer agora? Palmeirenses. Reerguei a estruturação porque no Palmeiras há muito parte, e o time não é o time. O problema é a parte administrativa. Já começou pela Arena, que vem o pessoal de fora, parece que o pessoal de fora que faz o time do Palmeiras andar para frente. Bom, é isso aí. Ai, Palmeiras. Vamos ao nosso último intervalo e na volta o Mundial de Futsal da FIFA e a Fórmula 1 e os amistosos de sábado à tarde. Na FN Tech, você encontra tudo em informática, computadores, notebooks, impressoras, tablets, celulares, games e acessórios em geral. Contamos também com uma equipe especializada em manutenção e recarga de cartuchos. Tudo em um único lugar, com confortáveis instalações, além do atendimento personalizado que só a FN Tech oferece. Faça-nos uma visita e aproveite para conhecer os mais novos lançamentos do mercado. FN Tech. FN Tech. O novo conceito em tecnologia. Rosso Distribuidora Importadora. Brinquedos, papelaria, utilidades domésticas, descartáveis, material para escritório, artigos para presentes e uma linha sensacional de importados. Agora você não precisa mais ir até São Paulo. Sofrer com trânsito, tempo e estacionamento para abastecer a sua casa e a sua loja. Conheça o mais completo alto serviço do interior paulista. Rosso Distribuidora Importadora. Onde seu dinheiro vale mais. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro cento e oitenta e três. Em Maristela. Telefone quinze três dois oito sete cinquenta e seis cinquenta. A Medifarma possui uma grande variedade de medicamentos e perfumaria. Temos também laboratórios de manipulação, manipulando fórmulas magistrais, oficinais, fitoterápicos e orto-moleculares. Todos os medicamentos com descontos e genéricos em promoção diariamente. Medifarma, na rua Ordeli, 169, centro, em Laranjal Paulista. Telefone 3283-1736 ou 3283-2738. Vidraçaria São Benedito há mais de quinze anos trabalhando em Laranjal e região, com vidros comuns, temperado e jateado, telas mosqueteira, box para banheiro, fechamento de pia, molduras para quadros. representante...